A primeira vez que um médico assume a CI? Eu acredito que sim, a Associação Comercial Industrial de Serviços de Montenegro existe desde 1921 e pelas fotinhos lá na galeria dos presidentes eu não me lembro de ter visto algum médico não, eu imagino que seja o primeiro. Como o senhor se sente? Honrado, porque são mais de 200 empresas que são sócias da CI e através dela procuram encaminhar soluções para problemas que aparecem e essa é uma responsabilidade importante e eu me sinto honrado de ter sido indicado para exercer essa função pelos próximos dois anos. Em reportagem ao Jornal Progresso, o senhor destacou que o município precisa ser mais competitivo em diversas áreas, como a CI poderia colaborar com isso? Bom, eu acho que é um dos princípios da qualidade total, a melhoria contínua, então acho que a gente tem que sempre procurar melhorar, isso vale para as pessoas e vale para as empresas. Então nós vamos procurar focar o trabalho nesse período em duas diretrizes principais. Uma é procurar a capacitação de pessoas para a mão de obra faltante no município. Nós temos muitas vezes funções importantes, até bem remuneradas e faltam pessoas capacitadas para exercer alguma dessas funções. Então vamos procurar as escolas, as universidades, as escolas de ensino técnico para que a gente consiga pessoas na região que possam desenvolver o trabalho que existe nas nossas empresas. A segunda diretriz é qualidade de inovação, porque a gente entende que somente produtos qualificados, serviços com qualidade, é que faz com que uma empresa possa se manter ao longo do tempo. E a inovação é esse clique, essa chave da evolução nos processos, que faz com que uma empresa possa sair de dificuldades ou possa, de um nível médio, passar para um nível superior e avançar no sentido de se consolidar no mercado e buscar a sua sustentabilidade ao longo do tempo. Quais áreas do município vão bem e quais podem melhorar? Bom, a nossa ideia é trabalhar em redes de cooperação nas diversas cadeias produtivas. Então provavelmente em todas as cadeias produtivas, se nós olharmos a questão da madeira, por exemplo, nós temos várias empresas que usam isso como insumo. ou no agronegócio, que são um grupo grande de empresas que mexem com o agronegócio, ou na área de turismo, na área de hotelaria, na área da saúde mesmo, que é o caso da Unimed, sempre existem condições de fazer uma coisa a mais, de inovar, de investir em tecnologia, de agregar novos serviços. E isso é o que vai fazer a diferença. Então a ideia é reunir as empresas de um determinado setor e numa tempestade de ideias, naquele toró de palpite, como dizem no interior, buscar o que está bem e o que está mal no setor, o que precisa ser feito para melhorar. E aí tanto faz, se são coisas de profissionais que nos faltam, se é compra conjunta para ter melhores preços na hora de comprar insumos, se é a infraestrutura, que nós até estamos mais ou menos bem servidos, mas em alguns aspectos se pode melhorar. Então, através dessas reuniões, nós queremos buscar as necessidades e a partir daí estabelecer metas e planos de ação para atingir os objetivos necessários. Qual é a sua equipe na CIA já está formada? Sim, nós trabalhamos com vice-presidências e essas vice-presidências, elas têm uma autonomia para desenvolver o seu trabalho com os diretores de todo o setor que trabalha ali. Então, nós temos uma vice-presidência administrativa financeira, que é o Juliano Motim, da farmácia Motim, que vai fazer um trabalho mais interno, cuidando as nossas finanças, os orçamentos, mas do dia a dia administrativo da CIA. O William Barbosa, da JBS, é o vice-presidente da indústria, responsável por manter o contato com o setor industrial da nossa região. O vice-presidente de Comércio e Serviços é o Assis Vieira, do restaurante Tichiratê, que então tem essa incumbência de buscar as coisas no comércio e na área de prestação de serviços, que provavelmente é o grupo maior de empresas que a gente tem e que no seu conjunto talvez sejam as maiores empregadoras também, como acontece em todo o mundo hoje. Na área de saúde, educação e assuntos sociais, vai atuar o professor Lório Schrammel, que é o diretor da Escola Senadal Progresso, para atuar então nessas áreas mais para o lado social. Qualidade e inovação é uma vice-presidência nova, quem vai responder por essa função é o Lorenzo Matana Miller, da HGM Sistemas, e que essa é uma vice-presidência nova, ela foi criada na reforma estatutária, aprovada agora no último dia 21, então é uma das linhas de atuação forte que nós queremos ter, que é estimular que as empresas se engajem em problemas de qualidade, que busquem inovação de produtos e serviços, inclusive a Federação já está propondo uma premiação para a área específica do agronegócio, para empresas que apresentam produtos inovadores, então nós vamos divulgar isso para que as empresas possam participar. E, finalmente, a vice-presidente de Meio Ambiente e Infraestrutura, que é o Décio Pinheiro Peixoto, da Aqualab, que vai trabalhar então nessa área aí do meio ambiente e da logística, da infraestrutura. Certo. Como a CI pode contribuir para melhorar o aspecto do centro da cidade de Montenegro? Bom, eu acho que isso é uma outra coisa que nós queremos vender essa ideia, principalmente para a área de comércio e serviços, Montenegro, nós atendemos que tem potencial para ser um polo regional de compras, um polo regional de saúde, um polo regional de educação, e, inclusive, uma cidade para as pessoas virem e morarem, já que ela tem um nível de segurança que é melhor do que outras cidades. Nós temos uma distância de Porto Alegre que é curta, que é uma hora aí de deslocamento. E nós temos gente boa, nós temos um clima, assim, de clima humano, de comunidade, que ainda lembra uma cidade pequena. Então, a ideia é que também se atraia pessoas que hoje só trabalham aqui e moram em outro lugar, ou que moram em outro lugar e querem se mudar para mais perto de Porto Alegre, para que escolha um Montenegro para fixar residência e aqui participar das atividades da cidade. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma